Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar, eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar, vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Deus nos dá asas o tempo todo, pra gente poder ir além, sair do lugar comum. Aliás, o crescimento humano é sempre uma experiência de sair de um lugar comum, para chegar àquele que ainda desconhecemos. Sim, a aventura humana consiste em diariamente nós desbravar o que somos, desbravar quem somos. É sempre um risco a gente morrer desconhecidos a nós mesmos. Porque o processo do autoconhecimento, ele se confunde com a maturidade espiritual. É a mesma coisa. Se você vai ver a vida dos santos, eles avançaram na vida espiritual e na vida de santidade, à medida em que eles tiveram domínio de si mesmos. O domínio de si, não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia. Somente no esforço diário, de nós investigar quem somos, de ir buscar lá no fundo, tudo aquilo que a gente ainda desconhece de nós mesmos. Porque luta melhor consigo mesmo, aquele que se conhece. Há sempre um risco, minha gente, de nós fazermos um jogo contrário ao que a gente precisa fazer. É o famoso boicote, que às vezes eu me faço, você se faz, sem que a gente perceba. Nós vamos nos emaranhando, vamos entrando dentro de um contexto de vida extremamente desfavorável a nós. Outro dia eu estava vendo um especialista em câncer dizendo que 20% do câncer é uma determinação genética. Os outros 80% nascem dos estilos de vida. É. A gente pode se adoecer por causa do estilo de vida que a gente tem. Quando eu percebo que vivo uma vida que me desfavorece, eu não posso pensar duas vezes em modificar a estrutura da minha vida. Ter coragem de mexer nas minhas escolhas, cortar na carne aquilo que precisa ser eliminado da minha vida. Os santos, por causa da vida mística que viviam, o que é a vida mística? Uma vida onde se tenha o espaço para a contemplação, para o silêncio, para o vazio, né? Você já pode, é... Tenho certeza que à medida que eu vou falando, você vai pensando na sua vida. Como falta isso para nós? Muito. Nós somos pós-modernos, né? Nós estamos dentro de um contexto onde a comunicação é muito fácil, a gente fala com o outro com uma rapidez muito grande, a gente se desloca com muito mais rapidez. São conquistas, claro, valores, mas que também geram um prejuízo para nós. Porque nós estamos cada vez menos afeitos, menos propensos à experiência do vazio. Que não é aquele vazio desagradável que pode gerar uma depressão, por exemplo, um sofrimento agudo. Não. É o vazio, quando nós experimentamos, é aquele vazio que nos proporciona uma quietude, porque nós não estamos nos preenchendo de nada daquilo que é exterior. Aí você se ocupa da sua solidão. Ocupa-se com a sua solidão. Os santos, eles tinham a facilidade de se ocuparem com essa solidão. E quanto mais eles avançavam no autoconhecimento, mais eles tinham necessidade dessa solidão. Porque é como se tornasse um vício bom. Aquele que descobre o valor do autoconhecimento e identifica quais são as ferramentas do dia a dia que podem favorecer o autoconhecimento, nunca mais vai querer abrir mão desse direito. Aí sim nós temos uma vida de qualidade. Porque uma vida só pode ter qualidade à medida em que ela é refletida. Pode observar. A gente vive mal quando não reflete a vida que vive. Porque nos falta aquele tempo, aquela experiência extremamente positiva de avaliar o que se está vivendo. Você já parou para pensar que às vezes você não faz uma avaliação da vida que você vive? Vai vivendo sem pensar. Entra no ritmo alucinante que a vida tem, que é própria dos nossos dias, e não tem nem o direito de parar para problematizar. Eu gosto muito dessa experiência, dessa música que está baseada na palavra de Paulo, que diz que o cristão é aquele que tem que buscar as alturas. Sim. Buscar as alturas consiste em alcançar o que melhor a vida pode nos oferecer. Só que essas alturas a gente só pode alcançar depois de descer todos os subterrâneos do nosso ser. Só alcança as alturas aquele que teve coragem de descer nos subterrâneos do ser. Lá onde você vai conhecer-se com profundidade. Descobrir o seu sistema. Como é que funciona o seu sistema? Como é que funciona o seu organismo? Sim, porque nós somos diferentes. Hoje o Wagner está aqui comigo. Obrigado, Wagner, pela sua presença. Embora sejamos humanos, nós temos constituições diferentes. Somos movidos, claro, em muita coisa em comum, muitos valores em comum. Mas entre eu e Wagner existe uma diferença abissal. Somos duas pessoas diferentes. Eu preciso mergulhar nos subterrâneos do meu ser para eu conhecer o meu estatuto. Wagner precisa fazer a mesma coisa. Mergulhar nos subterrâneos do seu ser para ter acesso ao seu estatuto. O que é o estatuto, minha gente? O estatuto é onde nós vamos ler todas as regras que vão nos situar de maneira positiva dentro de uma instituição, dentro de uma associação. Então você pega o estatuto do colégio onde seu filho estuda e você vai conhecer ali regras, você vai conhecer direitos. Tudo aquilo que é benefício é para você e tudo aquilo que também será uma restrição visando um bem maior. O estatuto é como se fosse o nosso manual de funcionamento. Quando você compra um eletrodoméstico, você não tem que abrir o manual para entender? Eu geralmente leio as primeiras páginas, vi que não entendo nada, fecho e vou aprender com o eletrodoméstico à medida que eu vou usar. Só que a vida humana, se a gente não ler bem esse estatuto, que é pessoal, intransferível, a gente nunca vai conseguir fazer essa altura ser uma realidade na nossa vida. Porque é bonito a gente perceber isso. Depois que eu mergulho em mim, eu tenho condições de ficar mais leve e buscar o que é a altura. Como fez Santa Terezinha de Lisier? Terezinha foi uma mulher que mergulhou nas suas misérias, mergulhou nas suas possibilidades, tomou posse de tudo que ela podia e que não podia. Por isso ela foi a santa que foi. Porque alcançou o controle de si mesma. Porque sem o controle de nós mesmos, nós não chegamos a lugar nenhum. A proposta de Paulo é o mergulho no autoconhecimento. Se você for ler as epístolas que Paulo escreve às comunidades, ele tem sempre a preocupação de falar ao todo, mas de maneira muito especial, àquela pessoa que compõe o todo, que faz parte do todo. É a exortação para uma vida pessoal em Deus. Sim, a vida espiritual é um convite diário ao mergulho nesse subterrâneo. Para que eu tenha condições de compreender as minhas misérias, domesticá-las, ter controle sobre elas, para que elas não venham prevalecer sobre mim. Porque se eu não tenho o controle das minhas misérias, elas me determinarão. Elas serão tão determinantes que eu me tornarei um miserável assumido. Porque uma coisa é a gente carregar a condição da miséria. Sou miserável, faço parte de mim, mas não vivo como miserável. Porque eu faço o esforço diário de ir buscar esses valores que me resgatam dessa miséria. Essa é a nossa vocação cristã, minha gente. O tempo todo eu preciso lidar com o Adão que me hospeda. Ele está hospedado em mim. E ele me hospeda também. Estou hospedado nele. É a minha condição frágil que eu não tenho condições de abrir mão dela. Mas por outro lado, eu tenho a vocação crística. Cristo me chama. Cristo me convoca diariamente a superar os limites do Adão que está em mim para que eu tenha condições de viver essa realização humana. Que não é outra coisa, senão o equilíbrio entre possibilidades e limites. Esse equilíbrio que nos torna capazes de mergulhar nos nossos subterrâneos e ao mesmo tempo alcançar as alturas da nossa vocação. Quanto mais a gente vai controlando o ser que somos, muito mais Deus vai tendo a oportunidade de fazer a sua obra através de nós. Minha gente, eu acabei de chegar de Angola. E fiquei encantado com tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de viver entre aquelas pessoas. Mas vou dizer a você o que de fato me comoveu. Foi identificar o trabalho que a Canção Nova faz através destes meios de comunicação que você já conhece para chegar a lugares tão distantes e para falar a corações que estão localizados geograficamente do outro lado do mundo. Fiquei emocionado, comovido de escutar aqueles testemunhos de pessoas que se aproximavam e diziam Padre Fábio, o Senhor não faz ideia do que Deus realizou na minha vida através do programa do Senhor. O Senhor não sabe o que Deus fez na minha vida no momento em que eu mais precisava de uma palavra através da Canção Nova. Como Deus visitou a minha história, Padre. Como Deus me ajudou a superar os meus limites através da programação da Canção Nova. Minha gente não precisamos de um testemunho superior a este para nos animar a fazer o que a gente faz. Quando eu digo nós eu estou conjugando você na minha singularidade porque nós não somos nada sem vocês aí. São vocês que nos prestigiam são vocês que nos ajudam a manter essa obra no ar. Vocês estão intimamente ligados ao coração do Monsenhor Jonas Habib que há muitos anos atrás sonhou com este projeto que me dá o direito de estar aqui hoje na Canção Nova em Belo Horizonte fazendo este programa refletindo essas questões com você e chegando aos lugares mais inusitados do mundo. Ajudando pessoas que estão vivendo a mesma luta que nós de mergulharem neste subterrâneo tão necessário para que a gente tenha condições de alcançar as alturas. Um trabalho minha gente uma vocação que nos configura como um pelotão de frente como um exército de batalha eu não gosto muito da palavra exército porque senão parece que nós estamos querendo ganhar uma guerra não nós não somos nós não estamos em guerra nós estamos é na luta pela instituição de uma humanidade mais humana mais cristã na sua raiz de uma humanidade que precisa se conhecer de uma humanidade que precisa quebrar o poder da pressa que está inviabilizando a vida humana a verdadeira vida porque em muitos lugares nós encontramos as pessoas ausentes de si mesmas desconhecendo-se não sendo capaz de alcançar as alturas porque faltou a experiência da busca pessoal a gente ter um canal de televisão que favorece que estimule a busca pela vida espiritual isso é uma riqueza muito grande nos dias de hoje a gente ter uma programação que seja favorável ao amadurecimento humano na música fala que Deus nos dá asas para voar como é que ele nos dá asas? através das palavras das pessoas sim quantas vezes eu pude sair do meu lugar e alcançar um lugar muito mais especial do que aquele que eu estava antes porque alguém me emprestou as asas da reflexão quantos de nós tivemos as nossas vidas transformadas pelo ministério do Padre Léo que já é falecido mas continua vivo entre nós fazendo as suas pregações ainda aqui através das reprises que a Canção Nova faz quantos de nós tivemos as nossas vidas transformadas pelas asas da reflexão que Padre Léo nos deu próprio Monsenhor que evangelizou uma geração sim quando nós recebemos as asas da reflexão o diabólico perde a nossa participação o diabólico deixa de contar com a nossa pertença porque toda vez que nós refletimos com profundidade com honestidade esse evangelho que nos motiva a ser quem precisamos ser muitas coisas acontecem dentro de nós superações verdadeiras os testemunhos que eu ouvi em África de pessoas que tiveram as suas vidas radicalmente transformadas porque um dia tiveram contato com o evangelho que nós pregamos aqui não o evangelho dos nossos interesses porque também existe isso o evangelho tem sido instrumentalizado por muitas pessoas desonestas não estamos falando deste evangelho que quer arrancar o seu dízimo mercantilizar a fé não nós estamos falando da gratuidade da palavra que é para todos você não será melhor porque paga o dízimo Deus não te dará mais graças porque você paga o dízimo essa reflexão é muito mesquinha a gente pode até pagar o dízimo na nossa comunidade mas isso é apenas um desdobramento natural do bem que nós reconhecemos mas não é porque eu pago o que Deus faz não minha gente Deus faz à medida em que nós descemos nos subterrâmenos da humanidade e para isso nós não precisamos pagar o pedágio basta a gente ter coragem de mergulhar no mistério que somos aí sim há crescimento espiritual há maturidade espiritual e é disso que o mundo precisa de uma religião que torne as pessoas mais humanas mais maduras mais sensatas mais amorosas mais solidárias mais justas de que adianta nós termos um parlamento que se diz cristão parlamentares que ostentam os títulos do evangelho se estão todos envolvidos em corrupção retirando do povo aquilo que jamais poderia ser retirado utilizando-se dos cargos públicos para poder roubar a nação isso não é cristianismo em lugar nenhum do mundo nós precisamos de um cristianismo que transforme a maneira como nós olhamos para o outro e este cristianismo só é possível quando nós mergulhamos nas nossas misérias quando a gente reconhece sim que nós somos capazes de recriar a grande corrupção nas pequenas estruturas que frequentamos que se eu não cuido o meu temperamento o meu caráter me leva a enganar o Wagner para eu ter um benefício do engano que faço nele com ele isso é cristianismo quando nós temos coragem de sondar com sinceridade o cristianismo a vida que nós dizemos ser cristã sim a fé que eu professo em Deus me coloca o tempo todo um imperativo ético eu não tenho o direito de ser injusto com o Wagner eu não tenho o direito de roubar aquilo que é do Wagner eu não tenho o direito de matar o Wagner de mentir para ele de ser infiel sim depois do mergulho nessa humanidade de você identificar que você é ciumento que você tem tendência a ser injusto que você tem tendência a ser fofoqueiro depois de mergulhar nisso de tomar posse disso de não permitir que nenhuma vaidade lhe visite justamente por você saber o barro do qual você é feito aí sim você começa a acender o que é acender ganhar as alturas você vai ficando elevado porque as suas misérias não te prendem mais ao barro de Adão mas te coloca na perspectiva da vida nova que Jesus nos traz sim a vida em Jesus não é uma teoria é uma convicção que me move o tempo todo para sondar com profundidade o que que no meu caráter ainda não é parecido com o dele aí essas alturas vai se tornar um processo natural de quem se busca de quem se investiga diariamente de quem se quer honesto clarificado pela luz do evangelho aí sim esse evangelho vai fazer diferença na vida do mundo nós deixaremos de ser teóricos e apresentaremos ao outro as consequências do evangelho em nós não adianta nada você ficar falando para os seus filhos isso e aquilo seus filhos não prestam atenção na teoria seus filhos prestam atenção é no jeito como vocês vivem as pessoas estão prestando atenção é na maneira como nós como nós vivemos se nós não tivermos essa leveza responsável que é fruto de uma descida honesta nos subterrâneos do nosso ser o evangelho não vai convencer ninguém e hoje a coisa mais urgente é convencer o outro da honestidade vale a pena ser honesto hoje o país precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer essa virada ética essa virada moral vale a pena a gente convencer o nosso vizinho a não colocar fogo na sua mata no seu lixo porque isso traz poluição vale a pena você convencer o seu pequeno grupo ali os seus vizinhos a fazer a reciclagem do lixo porque o meio ambiente já não suporta tantas agressões vale a pena você descobrir qual é o espaço de mundo que lhe pertence e qual é a transformação que você pode fazer neste pequeno espaço de mundo porque se hoje cada cristão descobrisse o lugar que ele pode transformar arregaçasse as suas mangas e o fizesse nós teríamos uma revolução o grande problema é que nós estamos com as nossas bíblias debaixo do braço fazendo discurso e não tomando nenhuma iniciativa para que esse discurso se torne uma realidade o grande problema é que muitas vezes nós nos contentamos com uma espiritualidade infértil sem nenhuma conexão com a realidade que nos dá o direito de sermos desonestos mas ainda que disfarçados desonestos mas pretensos santos não a revolução que essa descida nos subterrâneos do ser pode provocar no mundo nós não temos ideia porque a gente ainda não ousou levá-la a cabo a gente ainda navega muito nas margens do cristianismo minha gente nós ainda estamos muito distantes daquilo que nós podemos como cristãos e eu posso ir muito além do que eu já fui como cristão até hoje e essa minha ida em Angola me mostrou isso há muito o que fazer e se hoje Deus nos dá a oportunidade de transformar o espaço que me pertence eu não posso abrir mão e se por acaso isso chega do outro lado do mundo que maravilha mas de nada vale a minha palavra chegar lá se antes ela não tiver transformado o meu coração eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar ir pra frente sem me fatigar vou com asas como águia pois confio no Senhor nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual estamos de volta com o programa Direção Espiritual hoje aqui de Belo Horizonte agradeço toda a equipe de Belo Horizonte que carinhosamente nos recebe agradeço ao meu querido povo mineiro que tem feito a canção nova cada vez mais conhecida pelo Brasil afora que o mineiro ele é um natural divulgador não que os outros não sejam faço uma menção a todos os brasileiros que estão levando a canção nova para fora do Brasil mas é impressionante como tem mineiros esparramados pelo mundo levando a canção nova através de palestras até mesmo indicando como pode sintonizar a canção nova pela internet que também é uma maneira o mundo hoje está cheio de possibilidades como a gente falava no início do programa hoje a gente tem muita facilidade de comunicar então são muitos brasileiros que estão pelo mundo afora que conhecem a canção nova através de pessoas aqui que dão essa dica pela internet muito obrigado minha gente vamos fazer no ano que vem em março uma viagem que é muito aguardada sobretudo pelas pessoas que costumam viajar comigo nós faremos os caminhos de Paulo de São Paulo pela Turquia eu me lembro que eu fiz essa viagem uns quatro anos atrás e foi para mim um marco referencial no meu trabalho como evangelizador conhecer os lugares onde Paulo esteve a ousadia de Paulo naquele tempo levando o evangelho aos lugares mais inusitados fez com que meu coração acreditasse mesmo na missão que Deus me deu como comunicador então nós teremos essa oportunidade de passar por os lugares mais importantes do cristianismo claro nessa fase de Paulo que é quando o cristianismo começa a se esparramar pelo mundo e Paulo é um dos grandes responsáveis por fazer este cristianismo ganhar o mundo nós faremos este itinerário dele pela Turquia nós embarcaremos no dia 7 de março para Istambul então lá iniciaremos Istambul Esmirna passaremos em Éfeso que é a cidade mais preservada da antiguidade um lugar inesquecível ainda hoje eu trago em mim a emoção de ter andado pelas ruas de Éfeso como era no passado teremos a oportunidade de conhecer Pamucalé que é um lugar especialíssimo também uma cidade de sal lindíssima claro a cidade não é toda de sal não a gente vai conhecer alguns lugares em que você tem uma sensação de que você está numa cidade de gelo e uma experiência única vamos passar pela Capadócia este lugar tão importante para a vida dos cristãos e também um dos mais bonitos do mundo lá se Deus quiser vamos ter a oportunidade de retornar retomar as forças deste cristianismo inicial que é quando o cristianismo era proibido e os primeiros cristãos precisavam viver celebrar dentro das cavernas iremos a Ankara de Ankara voltaremos a Istambul é uma cidade também maravilhosa para ser conhecida e apreciada retornaremos então de lá no dia 18 de março ligue para os telefones que aparecem aí na tela lembrando que as peregrinações que nós fazemos na parceria Canção Nova Obra de Maria também são formas que você tem de ajudar os dois projetos inclusive é essa viagem que fiz a Angola eu tive a oportunidade de estar com meu amigo Gilberto minha amiga Fabiana que são membros da comunidade Obra de Maria e nós fomos ver de perto o belíssimo trabalho que Gilberto tem feito na África uma missão que custa muito cara para ele todo mês sobretudo a missão de Moçambique que é a missão mais pobre que eu também pretendo conhecer que eu também pretendo ajudar eu estive em Angola com esse desejo de dar uma contribuição para que aquela obra não pare lá assumi o compromisso com os angolanos de estar lá todos os anos quero mesmo porque eu acredito no trabalho que meu amigo Gilberto tem feito de levar o Evangelho de maneira tão simpática de maneira tão alegre a todos os lugares do mundo parabéns Gilberto e que Deus o abençoe sempre mais meu amigo eu sei que as peregrinações são uma forma eficaz que você tem de levantar fundos para poder fazer o seu trabalho acontecer junto aos mais necessitados então se você viaja conosco pela Canção Nova e pela obra de Maria você estará ajudando essas duas duas obras que nós tanto admiramos e gostaríamos de ver cada vez maior e depois também nós teremos em maio o maravilhoso acampamento de Pentecostes na Terra Santa se você ainda não conhece a Terra Santa é a oportunidade que você terá de estar na minha companhia da mesma maneira como os que vão para os caminhos de São Paulo também estarão comigo e eu vou acompanhar o grupo o tempo todo se você quiser conhecer a Terra Santa na minha companhia será essa oportunidade em maio teremos essa oportunidade em maio porque além da viagem que vai começar no dia 8 de maio nós teremos a alegria de terminá-la no dia 15 com o grande acampamento de Pentecostes que acontece em Jerusalém então passaremos pelas cidades santas pelos lugares especiais para a vida de Jesus e depois finalizaremos a nossa viagem com este grande encontro de Pentecostes em Jerusalém quem já acompanhou pela televisão sabe o tanto que é bonito a processão que nós fazemos no sábado à noite pelas ruas de Jerusalém celebrando a vinda de Pentecostes em nossa vida se você quiser ter informações sobre essas duas viagens é só ligar nos telefones que aparecem aí nessa tela entre em contato Gilberto e Canção Nova fazem condições muito especiais para que você tenha condições de realizar o seu sonho pagando isso em dez vezes e tendo a oportunidade de agregar cultura e vida espiritual através de uma viagem muito especial eu sempre digo que a maneira para quem tem condições é claro que a melhor maneira de gastar dinheiro é a gente viajando se você tem condições de se dar um conforto uma viagem sobretudo quando traz a dimensão espiritual eu tenho muitas senhoras que viajam comigo elas sempre diziam padre eu viajava tinha uma viagem por ano que eu escolhi um lugar mas depois que eu fiz peregrinação que eu descobri como é especial viver dez dias de espiritualidade rezando buscando o crescimento para a minha vida eu nunca mais quis outro tipo de viagem e é verdade a peregrinação nos enriquece muito porque nos dá a oportunidade de conciliar o turismo também com a vida espiritual gente eu gostaria de dar um recado nós teremos a gravação do DVD Deus nos Espanheiros do Verso que é esse CD aí hoje nós teremos a participação especialíssima do meu querido amigo Fagner da Elba Ramalho da Fafá de Belém e de uma outra convidada especial que nós estamos preparando também no dia 24 de novembro nós gravaremos esse DVD no Teatro Municipal do Rio de Janeiro um projeto lindo que a Sony Music está preparando nessa minha parceria com eles com a Orquestra Sinfônica um projeto muito muito elegante fico muito feliz de levar a música religiosa para o principal palco do país o Teatro Municipal é um ícone da cultura brasileira figura entre os teatros mais importantes do mundo e nós teremos oportunidade de estar lá no dia 24 de novembro muitas pessoas reclamando que os melhores lugares já foram vendidos não é que na verdade frisas e camarotes só podem ser vendidas na portaria do teatro infelizmente esses melhores lugares não são disponibilizados no site então o que a gente está recomendando se você tem algum amigo no Rio de Janeiro você é de fora e pretende assistir a esse momento especial que é a gravação do DVD faça essa parceria com quem está lá e tenha condições de olhar isso pessoalmente para você eu sei que nós receberemos gente do Brasil inteiro fico muito lisonjeado muito feliz de ver pessoas que me acompanham ao longo da minha vida comigo naquele momento no dia que eu fui fazer a visita técnica do teatro municipal na hora que eu entrei que eu fiz o trajeto que eu vou fazer no dia da gravação pelos bastidores quando eu entrei naquele palco imenso e olhei aquele teatro que foi a primeira vez que eu o vi na minha vida eu fiquei lembrando minha gente dos caminhõezinhos onde eu cantava quando eu comecei o meu trabalho quantas vezes na minha vida nas festas de paróquia eu cantei em cima de um caminhão e eu tenho certeza absoluta uma absoluta convicção uma convicção muito firmada dentro de mim que na hora que eu entrar naquele palco eu vou trazer comigo todos os caminhões por onde Deus me deu a oportunidade de evangelizar um dia porque se por acaso este lugar hoje é mais significativo do ponto de vista cultural ele nunca será mais importante que todos os palcos por onde eu tive a oportunidade de cantar um dia eu quero trazer no meu coração na minha mente naquele momento todas as pessoas que um dia deram um passo para tornar o meu trabalho conhecido são os organizadores de eventos que há 20 anos estão me levando pelo Brasil a fora acreditando na evangelização que eu realizo através da arte então eu fico muito honrado muito feliz de protagonizar um momento como esse mas fico também muito responsabilizado eu tenho certeza que cada vez que eu saí da minha casa e eu não tenho nem como contar quantos eventos eu já fiz ao longo da minha vida cada vez que eu saí da minha casa que eu enfrentei os cansaços das estradas porque muita gente acha que eu comecei a cantar cinco anos atrás quando eu fiquei um pouco mais conhecido pelo trabalho que eu fiz com a São Livre não já fazia esse trabalho há 15 anos cantando com bandas locais viajando de pau de arara de jegue de barco quem está comigo sabe como nós já viajamos por esse Brasil de maneira muito precária como nós já trabalhamos de maneira muito precária com um som que não tinha muitas condições em lugares com 3, 4 pessoas para ouvir a gente então a gravação do DVD no Teatro Municipal é apenas um momento de reforçar dentro de mim a alegria de ser um evangelizador porque se hoje eu perder a oportunidade de estar nesses lugares eu tenho certeza que eu ainda terei os caminhõezinhos para eu subir e cantar para o meu povo então eu fico muito feliz de poder celebrar este momento da minha vida ao lado de pessoas que sempre estiveram do meu lado trabalhando comigo fazendo o Evangelho ser uma realidade através da minha música da música que eu faço do trabalho que eu realizo então dia 24 eu espero você lá no Rio de Janeiro no Teatro Municipal às 21 horas tem aqui uma pessoa que não quer ser identificada e ela fala assim padre eu gostaria muito que o senhor me orientasse pois eu sinto muita dificuldade em lidar com o meu desejo de viver a castidade nos dias de hoje eu tenho 28 anos tenho esse propósito mas em um mundo de valores tão invertidos padre eu me sinto pressionado isso me faz ficar ansioso pois eu quero encontrar alguém que realmente me faça feliz e que possa me entregar mas muitas vezes eu não sei esperar pelo momento certo e então acabo desanimado em muitos momentos como posso manter esse propósito de viver castamente padre e aceitá-lo como um valor em minha vida mesmo com toda essa pressão até que eu realmente encontre alguém que tem o propósito de viver esses mesmos valores considerados por mim importantes muito obrigado meu querido viver a castidade será sempre um exercício de muita luta primeiro porque a gente tem que ressignificar a sexualidade na nossa vida no início do programa nós dizemos que nós vivemos de maneira muito superficial sim cada vez mais minha gente nós somos estimulados a pensar de maneira rasa o tempo todo infelizmente a programação que nos oferece na televisão se é uma programação mais inteligente ela não tem audiência em pouco tempo ela cai por terra então com isso nós vamos ficando muito superficiais nas elaborações que nós fazemos da própria vida que nós vivemos eu preciso elaborar a minha existência do ponto de vista conceitual eu preciso me pensar e uma das coisas que sofre justamente com essa superficialidade é a sexualidade primeiro que a gente nem sabe distinguir muito bem sexualidade de vida genital de vida afetiva muitas vezes as pessoas pensam que a sexualidade se resume a vida genital não é não eu sempre gosto de dizer a relação genital é diferente de uma relação sexual a relação genital é aquela em que o outro não passa de um objeto do meu prazer é apenas o contato entre os corpos o que pode ser muito frustrante depois que termina se você for parar para ouvir as muitas mulheres que estão hoje sendo vítimas de seus maridos porque não se sentem amadas sexualmente você vai entender bem o que eu estou dizendo casamento é um risco porque justamente falta o cultivo falta espiritualidade falta profundidade na vida dois o casamento se limita a ser vida genital por isso que em pouco tempo perde-se o interesse pelo outro cansa fica cansativa vira muitas vezes um fardo para a mulher porque a mulher tem uma maneira muito diferente de interpretar a vida sexual infelizmente vamos fazer aqui a nossa meia culpa o homem o homem por ser não vou ficar pondo defeito na agenda não vou falar vou falar que por causa da diferença humana que existe entre homem e mulher muitas vezes o homem faz a sua vida sexual ser meramente genital e para ele isso vira não é tanto um problema mas para a mulher quanto sofrimento no coração de uma mulher porque ela se limita a ter uma relação genital o sexo é muito mais a vida sexual é muito mais que vida genital a vida sexual engloba os sentimentos engloba o amor engloba o carinho a atenção a vida genital não terminou acabou um vira para um lado vira para o outro e vão dormir então meu amigo é luxuoso pensar a sexualidade hoje a partir da castidade que até os casais casados podem experimentar o valor da castidade não estou dizendo que você não terá vida sexual com a sua esposa não é que você terá uma compreensão da sua vida sexual a partir de um princípio fundamental que a castidade coloca que é o profundo respeito pelo outro não é um moralismo você não você fazer a abstenção da vida genital antes do casamento porque você já está experimentando a vida sexual que engloba o afeto que engloba o amor que engloba o respeito e até mesmo a excitação que você tem pelo outro porque também outro dia outro dia não já tem muitos anos eu encontrei um rapaz na canção nova eu era padre recém ordenado e ele veio me contar que ele iria se casar daí 15 dias ele me contou com muito entusiasmo que durante os dois anos de namoro ele conseguiu viver plenamente a castidade com a namorada dele e ele se orgulhava de que durante esses dois anos de namoro ele nem sequer excitado havia ficado com a namorada quando ele me disse isso me bateu um desespero meu amigo você não pode nem se casar desse jeito viver a vida de castidade não significa você não ter interesse apetite sexual pelo outro a castidade não é essa coisa que nos coloca dentro de uma de uma couraça como se nós fôssemos assexuados não a castidade é você saber que o outro lhe é aprazível do ponto de vista sexual existe a atração sexual e você racionalmente diz a você e ao outro que esse prazer vocês vão reservar para o futuro se não existe a atração física é possível que esse casamento nem seja válido um equívoco daquele rapaz quando eu digo para vocês que é luxuoso pensar a castidade nos dias de hoje é porque a gente se limita a pensar que a castidade é a mera abstenção da vida sexual da vida genital desculpa não é muito mais é antes de tudo uma experiência de autoconhecimento de autocontrole num mundo que pensa tudo de maneira muito rasa e que forma a gente rasa é possível que a gente vá pensar os nossos instintos sexuais todos muito a flor da pele e sem nenhum controle sobre ele sobre eles isso vira um desastre na vida da pessoa quantas meninas hoje perdendo a dignidade porque não são capazes de viver a castidade no primeiro encontro com o rapaz já vão para um motel com ele já se entregam e depois ficam chorando porque aquele rapaz não a valoriza como ela precisa ser valorizada mas é claro se você foi tão fácil para ele é bem provável que ele esteja pensando que você seja fácil para qualquer um que chegue na sua vida vá conversar com os homens vá conhecer os seus bastidores para vocês verem eles vão querer casar com quem se preserva ah padre esse pensamento é machista não eu estou apenas te alertando que também um homem pode cair neste relativismo uma mulher também pode fazer a sua escolha pensando naquele que foi mais difícil para ela o que eu estou dizendo é que a dignidade ela pode ir embora quando você não tem o controle do seu apetite sexual isso pode abrir portas para muitos processos destrutivos na vida de uma pessoa sim a sexualidade é uma porta que abre que pode nos trazer um processo de destruição muito severo muito grave por isso meu amigo quanto mais você se conhecer quanto mais você mergulhar nesses subterrâneos do ser maior será a sua capacidade de administrar a sua sexualidade inclusive desdobrando a vida afetiva eu sempre digo isso como é que o padre pode viver a sua castidade é só ele não abrir mão de ter amigos é só ele descobrir as dimensões positivas dessa restrição da vida genital que me dá uma concentração maior nos meus projetos sim eu tenho consciência disso a castidade já era uma opção na idade média não era para religiosos não os professores acadêmicos faziam opção pela vida casta eles se casavam com o conhecimento um padre se ele tem bons amigos se ele enche o coração dele de amor de afeto se ele se doa no dia a dia as irmãs a mesma coisa as religiosas quando elas se empenham no amor ao próximo nos projetos que a realizam não é que vai ficar mais fácil administrar não é que ela não vai ter problemas com a sexualidade não é que você vai ficar mais harmonizado porque as dificuldades existem em todas as dimensões da vida você você faz a experiência de não ser um religioso como eu sou e você precisa se preservar para que a sua dose de autoestima continue te protegendo te dando imunidade e assim funciona a sexualidade quando ela é compreendida apenas com uma genitalidade ela reduz o ser humano a ser um mero objeto para o outro e você não pode se tornar um mero objeto você é alguém que tem valor então no esforço pela castidade busque sempre conhecer-se para que no momento que você estiver diante de alguém que merece a sua totalidade você esteja pronto para oferecer minha gente o nosso programa está chegando ao fim quero aproveitar a oportunidade para convidar você que é juiz de fora para estar comigo aí no dia 18 de novembro no Cine Teatro Central esse show era para ter acontecido hoje na verdade dia 11 mas ele foi transferido para o dia 18 por problemas meus viu problemas de agenda então você é o nosso convidado para estar conosco povo de juiz de fora e região meu querido amigo Fabiano que está organizando muito obrigado pelo carinho pela forma respeitosa com que vocês tem nos proporcionado esse retorno a juiz de fora vamos continuar a nossa luta por fazer esse mergulho no ser por buscar as alturas e qualificar cada vez mais o nosso coração a qualidade da nossa vida depende do tanto que a gente se investiga a qualidade da nossa vida vai depender da disposição que nós teremos para lidar com os subterrâneos do nosso ser tire um tempo para você tenha um tempo para você prestar atenção em você tenha um tempo para você prestar atenção no jogo que você faz na maneira como você se articula na vida o que que você atribui ser valioso o que que para você tem sido importante vença lá no fundo dos seus significados não tenha medo não tenha medo de investigar com profundidade as suas escolhas os seus amores os seus valores para que munido deste autoconhecimento você alcance as alturas fazer o mesmo roteiro que os santos fizeram do chão ao céu não se chega a vida mística sem antes passar pela dureza das pedras pela dureza do chão eu desejo do fundo do meu coração que esse processo seja interminável em todos nós que a gente nunca se sinta satisfeito com aquilo que espiritualmente a gente já alcançou não para ser uma vaidade mas para crescer dentro de nós a consciência de que quanto mais a gente se tem muito mais a gente terá a Deus e quanto mais a gente tem a Deus muito mais a gente se tem é um ciclo que nunca termina quanto mais eu me conheço muito mais eu conheço a Deus quanto mais conheço a Deus muito mais eu me conheço derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu do Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém até a semana que vem se Deus quiser eu posso ir muito além de onde estou vou nas asas do Senhor o teu amor é o que me conduz posso voar e subir sem me cansar ir pra frente sem me fatigar vou com asas como águia pois confio no Senhor amém 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 amém